Galera temos uma live neste domingo a 0 horas e 8 minutos vamos iniciar a live aqui do Eclipse Lunar Penumbral já começamos julho aí com eventos astronômicos bem interessantes tá e para você acompanhar então é exatamente a 0 horas e 8 minutos que vai se iniciar até o pico de 1 hora 20 minutos é lógico que o eclipse vai se estender até mais mas vamos iniciar não fazer uma coisa muito longa assim quem então vai ser transmitido aqui pelo canal né do do Facebook e também pelo canal do YouTube tá na página do Facebook no canal do YouTube eu quero que vocês acompanhem muito legal esse eclipse lunar se você poder tá registrando aí também é presencialmente a olho nu mas se você quiser acompanhar nossas lives aqui eu estarei conversando com vocês né explicando um pouco mais sobre o que é eclipse penumbral e vocês vão estar vendo imagens exclusivas aí é daqui a pouco um pouco mais tarde vou tá fazendo aí o nascimento da lua ainda de dia e e então na madrugada de domingo né